Em 2007, a Daniela Scala, que é pro poder do Misty Cake. Quero lembrar vocês que esse é o segundo ano que a Daniela realiza esse concurso. Dá um oi pra galera que... E parceria do Misty Cake. Dá um oi pra galera que... Dá um oi pra galera que... Dá um oi pra galera que... Galera do Youtube e da galera que... Tá aí então, a Daniela Scala, que é oi pra galera que é de Ogaki, vinte anos de idade. Vai ser a representante de Ogaki, vai ser a representante de Ogaki, vai ser a representante de Ogaki, vai a Patrícia, que também é a manchã organizadora do Misty Cake, pegando o presente. E tem a grana, gente, tem a grana. Cadê a namorada da Daniela? Tá aí? Família? Tá sozinha? Tem cinquentinha aí. Cinquentinha pra fazer o shopping na manhã. Eu tava entrando na minha máquina. Então pra entregar o Invernote agora, enquece, enquece, hein, gente. Cinquenta prata, vai lá o DJ Claudinho. É você que entrega o dinheiro? O cara que entrega o dinheiro, vai. Quem quer? Quem quer? Quem quer dinheiro? Será que é cinquenta mesmo que tem aí? Não tem vinte, né? Cinquenta mesmo. Esse cara aqui ali pega com o salve, tem que tomar cuidado. Mas tá aí, brincadeira, gente. Cinquenta mil ienes, que é o prêmio. Que é o prêmio dos promotores da Vota Online. Tem aí o Claudinho, o Sérgio, um evento que eles organizam já aí pelo segundo ano consecutivo. E tomara que se torne uma tradição e cada vez mais meninos bonitos aí tenham aí a coragem de enfrentar a galera aí, né, e fazer um desfile, e levar de repente cinquenta pratos e representar a disco no Bizzicay, o que é uma grande responsabilidade. Dayana Shikashu. Mas é, pode falar pra Dayana, o que que é isso? É a mais bonita da internet. É claro, cada um ainda tem a sua beleza, eu acho que cada um ainda torce pra alguém ou pra outra.